Olá meus amigos e amigas do canal, hoje vamos fazer um queijo catupiry cremoso para fabricar esse queijo você apenas vai precisar 2 litros de leite, 4 colheres de sopa de nata e 3 colheres de sopa de vinagre de álcool, somente esses ingredientes vamos usar o liquidificador e vamos usar um coador ou uma peneira ou um escorredor de massa somente isso a gente precisa para fazer esse queijo maravilhoso aqui eu tenho 2 litros de leite integral, para fazer esse queijo é preciso que seja leite integral não pode ser desnatado e nem semi desnatado o que que acontece? Aqui esse leite está bom, por isso eu vou usar o vinagre mas se o seu leite azedou, não tem problema dá para fazer o queijo igual e fica acho que até melhor então não vamos desperdiçar mais leite azedo, vamos fazer um queijo catupiry então vamos continuar o nosso processo, eu vou levar lá para o fogo essa panela então aqui meus amores eu vou ligar o fogo e vou deixar esse leite aqui agora esquentando já posso largar no leite as 3 colheres de vinagre porque que eu resolvi fazer esse queijo para mostrar para vocês porque aí no canal tem um queijo catupiry só que é um queijo mais firme e já tinham me pedido um queijo mais cremoso e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o catupiry mais cremoso esse tipo de queijo o pessoal usa muito para rechear salgados como torta fria, colocar nas bordas da pizza então em pastéis, tem vários jeitos de usar esse queijo é um queijo muito saboroso e muito fácil de fazer agora só vou deixar esquentar quando levantar a fervura já vai talhar o leite e daí a gente já passa para o próximo passo se você tiver qualquer leite que azedou aí você não vai precisar usar o vinagre simplesmente você ferve e você já vai ter separado a massa do soro no vídeo que eu tenho aí do catupiry eu fiz com leite azedo então se você tem alguma dúvida eu vou deixar aí nos comentários para você dar uma olhada e hoje eu vou ensinar como você deixar esse queijo mais cremoso, mais líquido que daí fica melhor de você rechear salgados então vamos esperar aquecer quando estiver levantando fervura eu mostro para vocês enquanto ele está fervendo você pode ir mexendo não tem problema nenhum não vai interferir em nada no processo até melhor que o vinagre vai se misturando ao leite mais fácil e só aguardar agora olha só continua fervendo ainda não talhou a gente continua deixando fogo aceso enquanto isso gente deixa eu agradecer o carinho maravilhoso que eu estou recebendo de vocês aí que estão olhando os vídeos de pães os vídeos de cuca gente é muita gente agradecendo olha eu estou imensamente feliz de coração assim muito alegre mesmo devido a grande repercussão que está tendo cada vídeo desses meus amores que Deus abençoe vocês grandemente aí do outro lado e que vocês possam ter sucessos e sucesso e conseguir fazer cada receita do canal né esse assim ó é o meu agradecimento de coração porque é muito carinho assim que eu recebo olha não tem nem o que falar né mas eu fico muito emocionada de saber que as pessoas estão gostando das receitas que tudo que eu faço é com carinho com amor porque vocês merecem tá meus amores então aí ó estou aguardando aqui vamos ver vamos dar uma mexida para ver como está ainda não talhou só tem que ter o cuidado né para o leite ser integral só isso gente quanto mais o leite for forte gordo melhor ainda para fazer esse queijo ainda não talhou vamos aguardar olha só gente eu baixei o fogo porque já está perto da hora dele começar a ferver aí o melhor é dar uma abaixadinha no fogo agora só misturando esperando ele levantar a fervor só esperando olha só gente aí ó ele não talhou ainda e começou a ferver o que que você faz se ele não talhou com 3 colheres de vinagre você pega mais uma colher de vinagre e coloca e assim vai indo se ele não talhar com essa você vai colocando vinagre mas vai colocando aos poucos tá uma colher por vez para não precisar ir muito vinagre nesse leite e vai mexendo sempre quando chegar perto dele levantar fervura você baixa o fogo e vai mexendo vamos ver se agora ele vai talhar ou vai precisar de mais vinagre vamos aguardar olha só gente olha só gente aí ó o leite já tá talhando ó pode ver que ele tá separando já a massa do soro olha a massa aí gente então meus amores agora que ele já talhou eu só vou desligar o fogo esperar uns 5 minutinhos só para ele dar uma esfriada e eu já posso coar esse leite né olha só a gente que massa mais linda vamos desligar aqui então deu agora só vamos aguardar uns minutinhos e eu já mostro para vocês então agora gente eu vou coar se você não tiver esse coador você pode usar uma saquinha desde que ela seja limpinha novinha você pode usar para coar mas aqui eu vou usar o coador porque o meu o meu leite eu já deixei né esfriando então eu posso passar aqui ele não tá tão quente como tava antes olha só gente tá aí a massa ó essa daqui é a massa que a gente precisa mas você vai guardar esse soro que eu já vou mostrar para que que você vai usar esse soro então agora vou colocar essa massa no liquidificador então já coloquei no liquidificador a massa agora vou acrescentar o sal aqui eu tô usando menos de meia colher de sopa de sal para a gente bater tudo junto então eu já coloquei o sal aqui agora vou ligar o liquidificador aqui nesse copo eu deixei um pouco de soro porque eu vou largando aqui ó para essa massa e vou acrescentando o soro e vou colocando aos poucos o soro conforme eu vou querendo que a minha massa fique mais cremosa eu vou acrescentando soro olha só vou colocar mais um pouco de soro porque eu quero esse queijo bem cremoso então eu vou colocar mais soro se você não quer o seu queijo muito líquido, muito cremoso você coloca pouquíssimo soro, tá? vou colocar mais um pouco vou colocar coloquei todo aquele copo, ó gente, de 200 ml vamos continuar eu vou colocar eu vou colocar Vamos ver como ficou essa massa Olha só, gente Tá bem líquida Deixa eu pegar uma colher pra mostrar Olha só, meus amores Olha o líquido dessa massa É assim que ela tá Pra um catupiry cremoso Eu preciso, então, nesse tanto aqui que eu coloquei Eu usei um copo de 200ml de soro, tá? Se você quer um catupiry mais sólido Bote bem menos soro, tá? Aí você vai dosando conforme o seu gosto Então vamos levar pra panela novamente Eu já mostro pra vocês Então aqui eu vou ligar o fogo Fogo baixo Vou colocar o que tá no liquidificador Que a gente acabou de bater Vou tirar bem aqui Acho que deu E vamos colocar agora as quatro colheres de nata Se você não tiver nata Você pode usar manteiga ou margarina, tá? O mesmo tanto Vamos agora só mexer Até esse queijo engrossar E ficar numa consistência boa Vamos lá, então Vamos lá, então Fogo baixo Pra não ter perigo de queimar E vamos só mexendo Até ele começar A fervir, borbulhar Vamos mexendo, então Olha a cremosidade, gente Olha que coisa mais linda A consistência desse queijo É muito usado É muito usado, né? Pra pôr nas bordas de pizza Esse queijo é muito Utilizado pra vários salgados Então é muito importante Que vocês aprendam a fazer Pra economizar, né? Um dinheiro Porque se a gente vai comprar esses queijos Geralmente é meio salgadinho o valor Então vamos mexendo E eu já mostro pra vocês a continuação Se você quiser fazer já temperado Nessa fase aqui Você já pode colocar um orégano Um tomilho Uma pimenta picadinha Então vai do gosto de cada um, né? Mas dá pra você fazer temperado ou não Aqui eu não vou fazer ele temperado Mas se você gosta Você pode colocar já nessa fase aqui o tempero Como eu falei pra vocês Eu vou deixar aí nos comentários O catupiry mais firme Que eu fiz E também com leite azedo Tá? Pra você escolher qual você quer fazer Esse daqui é um pouco mais suave Porque o leite não tava azedo Mas se você fizer esse que eu vou deixar E você quer um catupiry mais ácido Um pouquinho mais forte Você faça da mesma maneira que eu ensinei Nesse vídeo que eu já fiz E apenas acrescente mais soro Que o seu catupiry vai ficar cremoso Tá? Mas esse daqui, gente Vai ficar bem suave Por quê? Porque o nosso leite não estava azedo Mas aquele outro que eu fiz com leite azedo Ficou uma delícia Que vocês não tem noção Só que o leite que eu deixei pra azedar Naquele, gente Demorou uns dois dias pra azedar Só isso que dificulta, né? Que você às vezes tem que esperar O leite azedar naturalmente Esse aqui você força Ele azedar com o vinagre Pode notar que tá engrossando já, ó Daqui um pouco já vai tá pronto E eu já mostro Olha só, meus amores Ó, começou a ferver Você deixa ele ferver só mais Em torno de uns Cinco minutos Quando ele estiver fervendo Assim, ó Ó, você pode notar Que ele já tá mais grosso O que é que você faz? Quando ele estiver fervendo Assim Você desliga o fogo Espera ele esfriar Coloca numa tigela E leva pra geladeira Durante uma meia hora Até ele gelar Tá? Mas espera ele esfriar Antes de levar pra geladeira Meus amores Então tá aqui o nosso catupiry Olha só a consistência Que ele tá Depois de geladinho Isso que eu não deixei gelar muito, né? Olha só Vou mostrar pra vocês Como é a consistência Ó Olha só, gente Que consistência mais Maravilhosa, né? Então, olha só Vou deixar nos comentários O jeito de fazer o catupiry Original Que é com leite azedo Não esqueçam Se vocês querem A receita original dele Né? E ele com leite azedo Vocês não percam lá Então Vão lá nos comentários E cliquem no link Que eu vou deixar Olha essa consistência, gente Vê se dá pra aguentar isso Então você pode rechear Então você pode rechear salgados E muitas coisas, né? Com catupiry Então Se você quer ele mais Ácido um pouco, né? E com gosto Original do catupiry Não percam Não percam a receita Que eu vou deixar lá Tá, meus amores? Então tá aí O nosso catupiry de hoje Não percam Mais leite azedo, tá? Façam o queijo catupiry Beijo no coração E tchau, gente E tchau, gente